Tinha cá pra mim que agora sim eu vivia enfim o grande amor Mentira Me atirei assim de trampolim, fui até o fim um amador Passava um verão, água e pão, dava o meu guinhão pro grande amor Mentira Eu botava a mão no fogo então com meu coração de criador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor Mentira Mentira Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador Fui rezar na Sé pra São José que eu levava a pé no grande amor Mentira Fiz promessa Fiz promessa até profumar é de subir até o Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Mentira E dou risada do grande amor E dou risada do grande amor